Ela mexe, levanta a poeira no ritmo da capoeira Ela mexe, levanta a poeira no ritmo da capoeira Para não, para não, para não, para não, para não, para não Para não, para não, para não Suíga meu maestro Suíga do miserável APL Produções, tais produções de evento rapaz Miel Bandes, o moral de baitada Ela mexe, levanta a poeira no ritmo da capoeira Ela mexe, levanta a poeira no ritmo da capoeira Não para, não para, não para, não para, não para na ui Pra, quer, quer, quer sumir cachê Para não 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 Suílio é meu maestro estourado Agha virosa rapaz, quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Faz Produções e Eventos APL Produções e Eventos Alucar Produtora estourada rapaz Bolivar de imóvel Tchau, tchau.